Pessoal, gravando mais um vídeo. Eu espero que vocês gostem. Vista travando, peraí. Não vou eu, não vou eu. Pronto. Opa, bora ir, gente. Meu jogo tá bugado, gente. Muito bugado. Gente, morri no último, peraí. Peraí. Eu não entendo. Gente, eu quase perdendo a paciência. Pronto. Pronto, consegui. Amém. E agora, isso aqui é como assim? Pronto, passei. E isso aqui é como... Pode passar? Não pode. Isso. Isso. Não é. Isso aqui é esse. Olha bem que era. Essa aqui é como? Assim? É. Pronto. Ui, morri. Eu nem ouvi. Ah, não. Foi engolido. Eu fui engolido por um gato. Não sei quem é. Gente, que parco estranho. Isso aqui eu vou passar. Isso aqui é assim. Não morri. Não morri de novo. Porque eu morro toda hora. Eu que consigo passar. Pronto. Não. Não, desandou. Não, desandou. Não. Não. Não, eu morri. Esse jogo que é muito bugado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse parkour. Meu Deus, meu jogo tá muito bugado, gente. Muito bugado. Só que é bugado. Ó, morri de novo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu queria entender por que a minha sota tá tão bugada. Pronto. Agora essa baquinha. É, gente. Tô quase desistindo. Por que esse parkour? Só o jeito. Aí lá vou eu. Ai, eu não posso encostar no coisa. Entendi. É, cara. Gente. Vamos passando nesse parkour. Ah, eu passei? Passei. Olha o tamanho do gato. E agora? Como é que eu faço? Costo aqui? Não. É, andando assim, eu acho. É. E lá vou eu. E por aqui. Ou não. Vou aqui, por aqui. Não. Não. Morri, gente. Eu queria entender por que esse jogo tá tão bugado. E aqui faz o que? Ah, sobe? Entendi. Olha nos patinhos. Gente, olha que pintinha pinha cheia de patinho. Ah, não. Eu morri dentro d'água. Aí, gente. Volta aqui. Pronto. Aí eu faço o quê? Faço por aqui. É, é isso mesmo. Gente. Diferente. Meu Deus. Meu jogo travou. Ah, não. Travou. Não. Não. Tá voltando. Não sei onde eu estou. Só sei que eu tô indo. Por acaso. Não posso encostar. Não posso encostar. Não posso encostar. Não posso encostar. Pronto. Aqui. Agora faz o quê? Por aqui? É. Não posso cair. Não posso cair. Não posso cair. Não posso cair. Ah, meu Deus. Não tem que subir mais. Não. Parou aqui. Agora. Aqui. Morri. Ah, meu Deus. Eu vou ter tudo de novo. Gente. Como é difícil. Aí eu vou aqui, né. No gatinho. Pra não voltar tudo de novo, né. Ah, meu Deus. Será que é em cima do lápis? Não. Ou eu que estou errando. Pronto. Pronto. Não. Pronto. Não. Gente. Morri de novo. De novo. Morri de novo. Morri de novo. Morri de novo. E aí. Consegui. E agora? Como é que eu faço? Ah, não posso encostar. Entendi. E agora? O que eu faço? Posso encostar nesse fio? E aqui é o quê? Descubina ou descendo? Desce. Gente. O que é o mais difícil? Já vou eu. Aventureira. Eu sou uma aventureira. Bota nesse gatinho. Ó. Porque se eu morrer... Morri. 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 Olha as formigas andam. Que impressionante. Não posso encostar. Não posso encostar. Oxi. E agora? Como é que eu passo? Pra lá? Meu pai. Por que é onde eu vou agora? Ah, é pra cá? Olha, tem um rato. E é que é onde eu vou. Não é esse caminho, certo? Então é esse. Então é esse. Esse. Não é... É esse. Eu não me lembro. Esse. Esse. Então é esse. É. Acertei. E isso aqui agora. Ah, entendi. É pra subir aqui? Olha o gatinho. 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 Deixa ele pra frente. Agora... Pega. Não! Morri. Olha o gatinho. Olha o gatinho. E eu... Olha o gatinho. Olha o gatinho. E eu quero aproveitar. Ah, não. Ai, ai. Olha o gatinho. Olha o gatinho. Olha a música, gente. Eu inventei. Olha o gatinho. Tem que esperar ele ir pra trás, não é isso? Olha o gatinho. Olha o gatinho. Eu consegui escapar. Não. Não é dentro d'água. É nesse negócio? Ai, eu tô bugada, gente. Não. Morri. Olha o gatinho. Meu Deus, que longe. Será que eu posso pular em cima do prato? Posso? Olha o gatinho. Olha o gatinho. Tô mandando o rabo. Meu Deus, onde eu vou passar? Vai, rabo. Passa pra lá, pra lá, pra lá. Olha o gatinho. Eu morri. E morri. Voltei de novo. Tá bom, gente. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse parco.